Chegou o momento da gente fazer aquela revisãozinha bem legal sobre o conteúdo da nossa aula. A nossa aula de revisão, a aula 36.2, começa agora. Vamos olhar o que a gente estudou, então, nessa aula. Vamos seguindo. Então, aula 36.2, nós falamos sobre a reprodução. E a gente falou, né, galera, que essa reprodução, ela é muito importante para a manutenção das espécies. Olha aqui para mim. Se você não tiver esses organismos passando por esse processo de divisão celular, toda continuidade de vida não vai ter mais objetivo. Você só tem, né, a permanência de uma espécie justamente porque elas estão todo o tempo se reproduzindo. Por quê? As espécies que hoje existem, elas podem ser acometidas de uma enfermidade, morrerem, podem sofrer um acidente, morrerem, né? Podem se suicidarem, infelizmente, e tem acontecido muito. Então, muitas coisas podem fazer com que essa espécie ou esse ser vivo não esteja mais aqui. Então, eles precisam estar continuamente nesse processo de reprodução. Tanto seres irracionais como nós, seres racionais. Porém, na espécie humana, aí é uma opção, né, dos casais de terem ou não seus filhos. É uma opção, né? Tá certo? Mas a manutenção das espécies só pode acontecer com a reprodução. Certinho? Vamos seguindo ali para o material. Então, a gente falou dessa reprodução e o que seria? Consiste no processo em que um ou mais organismos produzem descendentes, passando a eles uma copa de todos ou de alguns dos seus genes, né? E aí a gente falou sobre dois processos reprodutivos. A reprodução sexuada e a reprodução assexuada. Vamos lá definir o que que seria elas duas, tá? Na reprodução assexuada, eu tenho um organismo gerando outros organismos que têm o mesmo material genético seu. São cópias que são repassadas para essas novas formas que vão surgir a partir de uma. Tá bom? Então, na reprodução assexuada, eu não uso a expressão gametas. Não tem gametas. Tá? Não existe gametas. E aí esse indivíduo pode sofrer uma mutação inteira e ter aí, então, uma alteração aí. Mas, normalmente, são cópias. São clones. Certo? E aí a gente falou ali na reprodução assexuada, sobre esterobilização, falamos sobre embrotamento, sobre esporulação, cissiparidade. Então, são formas reprodutivas que vão acontecer nos indivíduos que optarem, né? Que tiverem, optarem não, que tiverem o processo reprodutivo assexuado. Tá bom? E aí a gente frisou que a bipartição nos organismos eucariontes e procariontes é diferente. Nos eucariontes não se dá por um processo de mitose. Eles vão aumentar de volume, tá? E vão ter o seu processo de duplicação de material genético e, consequentemente, a duplicação do ciltoplasma em separação, né? Tá certo? E a gente falou também sobre a reprodução sexuada. Vamos lá olhar para o nosso esqueminha. Tá ali. Na reprodução sexuada, galera, nós temos os gametas. Os gametas masculino e feminino. Uma observação aqui. Gameta masculino na espécie humana é esse hematozoide. E feminino, o óvulo ou ovó secundário. Nas plantas, não tem a mesma nominação. É chamado de, na planta fêmea, o ósfera e no macho, né? Na espécie masculina ali, na estrutura masculina, vai ser os anterozoides. Então, nós temos anterozoides masculinos e o ósfera feminino. Espécie humana, ovócito e, ou óvulo, e esse hematozoide masculino. Tranquilo? E aí, a gente teve, então, o fechamento desse processo com a fecundação e, obviamente, formação do zigoto para a formação desse novo ser, dando continuidade à vida. Que maravilha! É isso aí, galera. Fica ligado para nossas atividades. Enfim, chegamos ao momento em que a gente vai botar, assim, as coisas, os pingos nos is, né? E vamos, então, estar falando aí como que a gente pode ser cobrado, tá? A gente selecionou algumas questões aqui para vocês e fica, então, aí a dica. Vai fazendo a sua anotação. Então, nós estamos caminhando, hein? Estamos já na unidade 3. Não perca seu tempo, não. Vamos lá. Seguindo aí. Questão número 1. A reprodução é imprescindível para a manutenção das espécies, claro. Em que consiste a reprodução assexuada? Explique, então, como que ocorre a estrobilização e você vai dar um exemplo, tá bom? Então, você vai ter que conceituar a reprodução assexuada e você vai ter que explicar como é que ocorre a estrobilização e vai dar um exemplo. Tranquilo, né? Tranquilo. A reprodução assexuada envolve gametas? Não. Ela vai ser um indivíduo gerando um outro indivíduo com as mesmas estruturas, né? Materiais genéticos. Passando essas informações genéticas para os seus novos descendentes, tá bom? Sem formação de gametas. A estrobilização é aquele processo, lembra lá, que vai acontecer nos pólipos, né? Que vão começar, que são selenteirados, vão começar a sofrer fragmentação transversal e aí formando aquelas medusas, né? Que vão ter habilidade aí, porque os pólipos são fixos. E as medudas livres natantes que vão conseguir nadar, que são as éferas, lembram lá? Então, é esses dois processos aí que você vai ter. Vamos dar uma olhada no nosso material. Meu Deus! Na reprodução assexuada, um único indivíduo dá origem a um ou mais descendentes. Por esse motivo, eles são geneticamente idênticos. Os clones, cópias perfeitas, galera, tá bom? Isso vai acontecer aí no caso das bactérias também, tá? Há animais que se reproduzem por estrobilização, que é a fragmentação transversal do corpo. Lembra aqueles fragmentos onde eles vão começar a se desprender? Cada uma vai formar uma medusa, que são as éferas que vão conseguir se locomover aí na água. Então, é onde ela fica livre, tá? Esse pólipo, a forma fixa, presa no substrato, agora tá livre, né? Consegue nadar aí, tá? Então, o exemplo que a gente deu foi dos pólipos, que vão dar origem a essas medusas, tá bom? Vamos para a questão 2. Questão 2. Algumas espécies, como as hidras, formam um broto, que se desprende, se desenvolve e desenvolve vida independente. Esse processo de reprodução assexuada é conhecido como o quê? Galera, presta atenção na pergunta. Algumas espécies, como as hidras, formam brotos. Brotos, fica a dica, fica a dica aí. Esse processo de reprodução que forma brotos é chamado de quê, galera? Você, aluno da mediação tecnológica, não pode piscar e não pode titubear nas suas respostas. Vamos lá? Então, letra A você tem, ainda tem a chance de ter alternativas. Olha que joia, né? A, fragmentação, B, esporulação, formação de esporos, C, partenogênese. Opa, partenogênese é aquilo quando você tem um organismo, né, oriundo de um óvulo não fecundado. Não estamos falando disso aí, não, porque estamos falando de reprodução assexuada. Então, não tem nada a ver disso. D, divisão binária, I, E, gemiparidade. Lembra da divisão binária lá, ou se separidade, que tem a duplicação do material genético, esse é o citoplasma, beleza? Então, não é, né? Porque você tem a formação de brotos. Então, você está falando aí de brotamento, também chamado de gemiparidade. E, obviamente, que a letra E é a nossa opção, tá bom? Então, questão 2, letra E, gemiparidade, galera. Onde você vai ter aquele brotozinho acontecendo, formando-se, né? Pode ser no pólipo, pode ser na esponja, tá? O porífero. Vai formar aquele brotinho ali, que ele vai se desprender, vai se ficar pesadinho, vai cair no solo e vai conseguir gerar um novo indivíduo, tá bom? Vamos para a questão 3. As células bacterianas normalmente se reproduzem duplicando o seu material genético e dividindo-se em duas células filhas. Esse processo é relativamente rápido, ocorrendo em algumas espécies em apenas 20 minutinhos. Já foi, passou 20 minutinhos, né? E aí acabou o processo de reprodução assexuada, então, dessas bactérias. O processo descrito assim é conhecido como o quê, galera? Desde o início nós estamos falando, reprisando, repetindo isso aí. Não tem como ter dúvida, né? Mas vamos aí para as alternativas. Será que você tem? Tic, clic, 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 tic, tac, tic, tac. Opte aí. Então, vamos ver as opções. A, brotamento. Você tem, então, aí nessas bactérias a formação de brotos. Oh, oh. B, fragmentação. Você pode ter a invaginação dos toplasmas. Fragmentação não, né, galera? C, divisão binária. Letra D. Partenogênesis. Óvulos não fecundados. No. Oh, no. Oh, no. Vamos para a nossa próxima e última ali. Aí você tem a letra E. Geme paridade. Opa, geme paridade e brotamento é a mesma coisa. A prof, então, a E descartou completamente. Qual é a única alternativa, então, que nós temos para as bactérias? Onde você vai ter essa bactéria duplicando esse material genético? Sofrendo a invaginação e formando duas novas bactérias idênticas, clones. Qual é a opção? Obviamente que é a chamada divisão binária ali, né? Ou cissiparidade. Ou fissão binária, tá, gente? Tudo aí tá tudo junto. Tudo da mesma coisa. Tá bom? Então se liga nos nomes pra você não ficar titubeando aí. Vamos lá? Questão 4. Diferentemente do que muitos pensam, as plantas também apresentam reprodução sexuada. E, consequentemente, apresentam a formação de gametas. Ô, professora falou, lembro de alguma coisa que a senhora tava falando ali na aula. Verdade. Se liga que você é um menino esperto. Indique corretamente a alternativa que apresenta os nomes dos gametas femininos das plantas e seres humanos. Preste atenção na pergunta, meu bem. Olha aqui, ó. Você vai colocar, marcar a alternativa que tem os gametas femininos das plantas e os femininos dos seres humanos. Meninos, alguma dúvida, meu amor? Olha aqui pra mim. Alguma dúvida em relação ao que tipo de gameta nós produzimos? As fêmeas? Nós, mulheres? A gente falou, né? Nós produzimos através das nossas gônadas, ou seja, dos nossos ovários, né? Um parzinho de ovários que nós temos. Um lado funcional e o outro não, mas isso aí é pra uma próxima aula. Nós temos dois ovários que são as gônadas femininas. Essas gônadas femininas, esses ovários vão liberar mensalmente um óvulo, um ovócito secundário. Óvulo ou ovócito secundário. Tanto faz um ou outro, tá bom? Esses são os nossos gametas femininos. E das plantas, você se lembra qual é o nome delas? Não é óvulo, né? Vamos lá olhar as opções pra ver se você se recorda. Então, vamos lá. A anterozoide zigoto. Opa, anterozoide é o gameta masculino das plantas, tá? E eu quero o feminino. Zigoto é quando ocorre a fecundação. Depois da fecundação, você tem a formação da célula ovo ou zigoto. Então, não. B, espermatozoide. Eu tô falando de gameta feminino. Então, descarta isso aí. Especumatozoide e anterozoide. C, óvulo e esperma. Opa, esperma, olha aqui pra mim. Esperma vai ser a junção, tá? Daquilo que o homem vai estar ali ejaculando. Você vai ter, então, espermatozoide. Você vai ter o líquido seminal. Líquido da próstata, tá? Tudo junto ali. Isso tudo forma o esperma, tá? Que vai ser ejaculado. Então, não é só a célula reprodutiva. Vários outros elementos, várias substâncias que vão estar nutrindo aí, ajudando aí esse espermatozoide até ele chegar no objetivo final dele, que é o quê? D, fecundar a célula, ovo, o óvulo ou ovócio secundário. Seguindo. Então, aqui você tem... Carinha, a gente tava na letra C, né? Óvulo e esperma. Descartou esse esperma que tem nada a ver. D, o osfera e ovócio secundário. Olha aí a nossa resposta. Se tivesse aí, professora, óvulo, ósfera e óvulo, ok. Ok, por isso a gente falou que existisse esses dois nomes. A forma correta é o ovo secundário. Mas você pode encontrar aí também óvulo. Também não tá errado, tá bom? Mas você, aluno, sabe que tem essa forma aí. E a letra E seria o zigoto e osfera também. Cabe aí. Então, a nossa opção? A letra D de muito doido. Vamos seguindo? Gente, reprodução. Esse é o conteúdo da nossa aula. E olha só como é que as questões vão estar sendo cobradas, né? Algumas com um pouco mais de detalhe. Algumas você vai ter que fazer umas observações, tá? Pra não se perder. Porque é muito fácil a gente ter umas pegadinhas aí no meio do caminho, tá bom? Então, você precisa realmente saber o que, né? Botar todos, cada coisa no seu quadrado aí pra você não se perder. Vamos seguindo? Temos a nossa última, que é uma questãozinha aí de vestibulado, Enem, enfim, tá bom? Questão cinco. Você tem, na reprodução sexuada, percebe-se o envolvimento dos gametas. Sobre eles, sobre esses gametas, você vai marcar a alternativa correta. Lembre-se que os gametas, espumatozoide e óvulo na espécie humana, anterozoide e osfero na espécie de plantas, tá? São essas células reprodutivas, que vão ter metade do número de cromossomos. Na espécie humana, 23, no espumatozoide, 23, no ovócito, se funde, ocorre a fecundação, formação da célula ovo ou zigoto. Tá bom? Vamos lá pras alternativas. Então, letra A. Desculpa. A fecundação envolve somente a participação, presta atenção, a fecundação envolve somente a participação de um único gameta. Cabei de falar, né? Cabei de dar a dica. Espumatozoide, com 23, ovócito ou óvulo, fecundação. Então, eu preciso de? Dois e não um. Vamos lá? B. Em humanos, o gameta masculino é o anterozoide? Parece, né? Não, mas não é. A terminação é a mesma. Zoide, né? Mas não é. Não é anterozoide, que é de plantas. E o espermatozoide, que é da espécie humana. Então, não é anterozoide. Focando lá. C. Quando os gametas se unem na reprodução assexuada? Oi? Agora doeu, né, galera? Oi? Como é isso? Gametas. Na reprodução assexuada. A prof começou a aula falando que quando você vê, olha pra mim. A palavra gametas, se referindo a assexuada, nunca no Brasil, né? Em nenhum outro lugar do planeta. Na reprodução assexuada, eu não tenho formação de gametas. Não tenho. Tá bom, galera? Não tem como. Eu tenho um organismo originando um outro organismo. Cópia suas. Tá bom? Tá bom? Aí a gente tem ali, vai ter várias delas. Trubilização, né? Cicipalidade, exporulação, brotamento, fragmentação e por aí vai. São todas formas de reprodução assexuada. Mas não tem gametas. Ok? Foca lá, então. D. Plantas também produzem gametas. Sim, né, galera? A gente falou dos anterozoides e da osfera. São os gametas das plantas que vão aí estar realizando a reprodução assexuada, tá bom? A letra E. Vamos dar só uma olhadinha. E. Os peixes, assim como os seres humanos. Opa! Os peixes, assim como os seres humanos, apresentam fecundação cruzada. Nós não vamos representar a reprodução cruzada, né, gente? A gente tem aí a reprodução. Os peixes, fecundação externa. Não cruzada. Externa. E os seres humanos têm fecundação interna. O homem precisa ter a relação sexual, né? Existem órgãos sexuais que vão permitir que essas células reprodutivas se encontrem dentro da fêmea. E aí, sim, você vai ter esse encontro, tá? Fecundação interna. Onde é que ocorre a fecundação? Aluno esperto da mediação. Onde é que ocorre essa fecundação? Lá nas tubas uterinas, tá bom? Na tuba uterina. Porque é um ovário funcional, mas tudo bem. Então, você tem na tuba uterina acontecendo esse encontro belíssimo. Onde você vai ter, então, a formação de um novo ser. É isso aí, galera. Eu vou me despedindo aqui e te aguardo pra nossa próxima aula. Tchau!